Música Se alguém quer vir pro samba, olha a roda como a fé Se quer loura tem lalá, se quer morena tem lelé E depois faço uma ideia, o que é que o samba dá Com a loucura da lelé e com a doidice da lalá E a lalá, e a lelé são duas garotas do desacato E a lelé provocam até cenas de fugilado E a lelé são duas garotas do desacato E a lelé provocam até cenas de fugilado E a lelé que coisa louca, é bondosa em vez de má Pois reveza seus amores com os amores E a lalá, e a lalá é um diabinho de beleza escultural O seu corpo tem mais curvas que as linhas da central E a lelé são duas garotas do desacato E a lelé provocam até cenas de fugilado E a lalá, e a lelé são duas garotas do desacato E a lelé provocam até cenas de fugilado E a lalá, e a lelé são duas garotas do desacato E a lelé provocam até cenas de fugilado E a lelé são duas garotas do desacato E a lelé provocam até cenas de fugilado E a lelé romãs do desacato Obrigado.